Quando lembro de você, China malvada Vem recordos de momentos, então Por entre tantas, o toque dessa milonga Que vez em quando acalenta esse pobre coração Aquele amor que parecia não ter fim Tão de repente se sumiu na imensidão Qual o motivo, lhe pergunto nessa hora Porque China custa embora e me deixou na solidão Sem ao menos dar adeus Você partiu e em mim ficou Um coração vazio no frio da madrugada Seu perfume em meus pelegos Que não sai vivo a sofrer Com a lembrança de uma China malvada Sem ao menos dar adeus Você partiu e em mim ficou Um coração vazio no frio da madrugada Seu perfume em meus pelegos Que não sai vivo a sofrer Com a lembrança de uma China malvada Com a lembrança de uma China malvada Roubou meu tempo, me enganou Me iludiu mil palavras que diziam me amar Me deu em troca de confiança, falsidade Eu que sempre a fiz sorrir Você só me fez chorar Quem sabe um dia pelos caminhos da vida Eu possa vê-la pelo pago A regressar desconsolada Sofrendo da mesma dor Implorando o meu amor Me pedindo pra voltar Sem ao menos dar adeus Você partiu e em mim ficou Um coração vazio no frio da madrugada Seu perfume em meus pelegos Que não sai vivo a sofrer Com a lembrança de uma China malvada 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 Obrigado.